Tô entrando no live daqui a pouquinho. Eu já cliquei no botão. Estamos live. Isso aí, porra. Tamo live. Falei, galera. Vamos jogar. Tem de afirmar eles aí. Esse jogo promete, hein? O leque e milho. Mano, e acabei de acordar, cara. Acabei de acordar mesmo. Tô com o olho até pesado, tá ligado? Fiquei até as quatro da manhã. Mano. Irmão do milho. O Martins. Velho. Ele acorda às sete horas da manhã. Ele ficou até as quatro, cara. Cinco, quatro horas. Cinco horas. Por aí que a gente parou. Eu nem me lembro. Caraca, ele joga dele, né, cara? Joga, mano. Joga pra caralho. Sim. Vai logo com esse espaço dessa porra. Wood, please. Sim. Wood, please. Start the game already! Tá certo o time? Eu nem vi, cara. Eu nem vi. Tá, tá, tá. Um leque tendo no nosso time, tá da massa. Só falta tudo de você notificar RAID. Esse infantaria porra é bom? Não sei. Nunca vi, mano. De repente ele é 2K, sei lá. Coreanos. Asteca. Asteca é massa, velho. Coreanos é massa também. Coreanos é massa. 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 Tá travando aqui meu jogo. Não sei o que tá acontecendo, cara. O ABS, acho que é o YouTube. É o WhatsApp Web, cara. O ABS, acho que o WhatsApp Web foge a porra toda. Cotou dinheiro. Foi. Oi. Do pocket do showzinho. Ah, o showzinho. Showzinho para... Passar as mãos. Por enquanto sem novidade. Tem um BOAR. Tem dois BOAR. A galera começou a jogar, tipo, sem DLC, sem DLC, porra, mano, a gente é clã de DLC, velho, a gente é clã da Steam, né, a gente começa a jogar sem DLC, velho Eu não tenho medo de jogar DLC não, cara, tem cara que tem medo, velho Eu vou falar pra galera, mano, a gente é clã da Steam, velho, tem que jogar com DLC, caralho É da hora, né, velho, civilização nova, vai aprendendo, velho Eu acho que eu vou manate arms ou drush, cara, se asteca, mano, tem muito o que fazer Eu vou manate arms com 5 mil, 5 mil lit, ó Acho que eu vou fast castler ou fast castler Você tem que ir fast cast até aparecer com Kina aqui logo de cara, né Eu não faço isso muito de cara, não, cara Pô, não faça aqueles fast cast de 18 minutos, pelo amor de Deus, cara Se o onlex, se o milho estiver no meu pocket, eu tô fudido, velho É, eu vou, vou analisar tudo isso O milho aparece com 16 minutos, 16 minutos e meio e ele tá com Kina na minha base Se ele é pocket Faça que queimei, então Fudido com esse meu pocket, hein, mano Fudido com esse meu pocket, mano Fudido com esse meu pocket, mano Fudido com esse meu pocket, cara Eu já pesquisei coisa pra caralho aqui, mano Eu exploro o mapa melhor que você, a questão é essa Pode ser, você é um genudo É, agora eu vou caçar, né Fudido com esse meu 52 Fudei um pouco de vida Achei tudo Eu podia roubar seu bordo se eu quisesse, cara Vai se fuder Oh, eu não achei... eu não achei... eu não achei um monte de ovelha cara Ta faltando... Ó, chegou duas aí, né? Tá faltando, cara. Tá faltando mais duas ainda. É. Achei. Mais duas. Achou? Achei. Ô, par de dança. Amo, cara. Vou ver quem é meu pocket agora. Caralho, mano. Eu cacei um bolo na puta que pariu, velho. Ó, na feudal, cara, a gente pode dobrar no seu de scout, cara. Não, vai castelo, cara. Com o nosso scout. Ah, tá. O scout da exploração. Então, você vem no meu ataque. Você vem no meu ataque junto. O The Guns tá ouvindo? Não sei. Roubou o amor do The Guns, cara. Ah, é o milho. O milho é o ladrãozinho. Ih, caralho. É o milho. É o cara. O seu é o milho, velho. O meu? Ó, o tal center dele tá aí. Cuidado pra não perder. O que é que ele tá aí? E o milho é viciado, né, velho. O que é que você vai fazer? Vai ser fã. Segura ele, velho. E o Douglas já perdeu o Boer, cara. O que é o ponto dele? Não sei, velho. Eu vou ficar sabendo agora. O que é que você quer? Cura O que é que você vai fazer? Não. O que é que você vai? Cura a sua ilícita. O que é que você vai fazer? É immediate informação, privada. Cura a sua ilícita. Não consigo ouvir ele. Nźniejia boca antes de eu trabalhar com Ly��는. O que você vai saber é natural na origem de uma ilícita assim. De boa, porque é o milho que tá aqui na ponta, né, caralho? Não, eu sei, caralho, mas daí eu sou o seu pocket. E o pocket do milho é o de Serenote. Então, tipo, é a guerra do... É o suficiente só pra equilibrar, né? Exato. O milho é só pra equilibrar, sabe? Só pra equilibrar. É só pra equilibrar e... O pocket ali, olha. O que que ele tá? Ele tá ali, olha. Caralho, falta comida pra upar, mano. Que raiva. E esse lag que você tá dando agora, velho? Sou eu. Até no T-Speak você tá dando lag. Puta, sou eu o lag, velho. Eu tô ligado, cara. Passou, passou, passou. 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 e aí e mano o cara tá com medo aqui mano me ajuda aqui com o scout perdi já velho o 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 no chat eu não tô crendo que tá tendo live de novo seus viciados ontem teve oito horas de live oito horas de live mano a gente foi até umas quatro da manhã tipo ficou assim não mais uma só mais uma só mais uma só mais uma ficou acho que teve uns cinco jogos de só mais uma é a última depois daquela rábia mano e a gente tava a gente tava um esquema muito massa a gente tava fazendo cara tipo a gente tava fazendo um bagulho assim a gente botava os mapas e e não repetia não podia repetir mapa e aí a gente ia jogando cara jogamos até ilha no final arena ilha jogamos um monte de mapa e no final tava rolando uns um x umzinho na saideira a gente escolheu o mapa né tava muito louco tava muito legal a gente podia fazer este novo do e eliminando os mapas que já tivesse sido jogados é podemos fazer meu ô Mila joga com nós aí hoje pô joga com nós aí mano tinha tinha gente pra ontem tinha gente pra duas ou três salas cheia cara tava uma loucura velho eu criava sala tipo dava uma confusão pra entrar na sala ó o infantaria porra tá meio lagado quem é infantaria porra deve ser do vobre cara né Ju deixou tá me matando o time deles vai ganhar de qualquer maneira mesmo gostei do time né e aí o o o é o é o plantaria, porra. Eu acho que tem que dar rejoin. Tonhão. Tonhão hoje tá boasado, Tonhão. Tonhão tá... 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 tá ruim hoje ter o seu sinal, hein? Tá ruim, meu. É do Acre, Tonhão é do Acre. Pô, que que é isso? Handshake? O Tonhão é do Acre. Tá assistindo a live aqui, porra. Tonhão é do Acre? Vai jogar com nós na próxima, Lê? Vou, vou. Internacional. A gente tira esse infantaria, porra, aí, ó. Caralho, ficou tudo vermelhinho aqui, parece uma árvore de Natal, essa porra. Tá foda que agora eu perdi as hotkeys no meu exército, cara. Tá ligado que o Tonhão é do Acre, meu ping é tipo o ping da lua, né? Agora ficou tudo vermelho aí. O que eu sei? O que foi lá? É do Acre. O que foi lá? É do Acre. É do Acre. Isso. Vou entregar o Acre. É do 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 Acre. 16 minutos, redondinho Caralho, caralho, o milho tá aqui, que merda Ah, que caralho Quem é sabugo? Sabugo? Sei lá, velho Não é milho, pô Ah, sabugo Ah, sim Ah, sim Eu tô indo errar uma pizza, velho Cara, que merda, meu mouse tá vazando de tela, velho Caralho, mano Eu uso duas telas, né Meu mouse tá vazando de tela Ah, que caralho Ah, que caralho Bugou meu mouse Mano Não, mano, é horrível isso, cara Que o meu mouse não ruga, mano O meu mouse não ruga não, cara É que eu tenho duas telas Aí ele vazou de tela, tá ligado? Ah, ele vai pra tela de lá? Ah, ele vai pra tela de baixo Cortalho criterion Cantar Cantar Amo Traum Cante Caralho, moleque, putaca, descasado Comidinha tem, mano. Ah, mano, não se faça, que bicho, cara. Ah, mano, não se faça. Ah, mano, não se faça. E aí? Ah, mano, não se faça. Funcionou. Valeu, moleque. E aí? Tá precisando de ajuda, velho? Cara... Vai no castelo aí, mano. E manda a quina pra cá o mais rápido possível. A gente tem que matar o milho. Eu já fui castelo. Eu já fui castelo. Tô mandando o kinaite direto aí, cara. Eu sei, eu sei. E tá. Tão as três horas de diva. Tão as três horas de diva. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Tô pegando, hein? Preciso de ajuda, preciso de ajuda, senão pudeu. Já tem mercado? Já tá me vendo? Você tem que me achar isso que eu não tenho mercado. Aqui, ó. Recua, recua. Esperando você. Ó, junta aqui, ó. Já tem o kinaite, meu. Mas dá pra avançar. Dá pra avançar. Com o meu army... Um kina teu já dá pra avançar. Então vamo. Peraí, 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 peraí. Ih, chegou o outro. Chegou o outro, velho. Você tem um só, porra. Chegou o outro, chegou o outro. Eu combato isso aí. Tá chegando mais um. Vamo combater, vamo combater. Volta, caralho, volta, 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 volta. Calma, calma, calma. É que eu tô atrás, tô um pouco atrás. Você pode avançar, mas eu vou chegar depois. Tô pra matar mais um. Tenta pegar uns villager aí. Eu não vou passar por aí pelo meio, não, mano. Eu vou dar a volta aqui. Vou dar a volta pra esse lado. Ele é da puta, veio na minha base, velho. Que, milho? O roxo. Nossa, mas matou o aldeão que sua porra, velho. Mas muito, muito. Mas muito, muito. Pinha a ponta, velho. Pelo menos eu te defendi, né, cara? Pelo menos eu te defendi. Ele tá... ele vai subir aqui na parte. Ele vai subir agora, velho. Ele vai subir aqui na parte. Pelo menos eu tecido. Pelo menos eu tecido. Pelo menos eu tecido. Pelo menos eu tecido. Eu estou protegendo aqui a sua base Restaura! Restaura! Eu estou indo ao castelo, agora eu vou virar de arma Eu vou igual Fala moçada, e aí Matheus? Beleza? Estou apanhando mano, estou encarando um 2k aqui 2k e 100 né? Um milho é foda Volta no ar 1k 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 Tchup, preciso saber o que está acontecendo, né? Free. Esqueci. Filha da puta. Já, já. Esqueci. Ele dizia que já fez, aí viu que não tinha feito. Cartografia para dúvida. A gente esquece, daí a gente fala isso depois. Caralho, aqui, aqui. Aqui, Tonhão. Rápido. Eu vou morrer. Tonhão. Calma aí, estou indo. Vou morrer. Morri. Está por cima, Tonhão. Lá por baixo. Ah, caralho. Está o rosto aqui também. Eu achei que era assim. Eu achei que era... Eu achei que era você aqui, porra. É o... Mano, está... É isso ali. Estou ligado. Caralho. Um, eu tenho que levar aqui a terra. Foda-se a porra toda, mano. Foda-se a porra toda, mano. Talhão. Caralho. Mano, você ficou meio escurezando o Juscelinote, aí, ó. Você falou ali, ah, tá com o Juscelino. Tá de boa aí, ó. Ele fez mais que nem você, caralho. Fez mais que nem você, caralho, porra. Ah, tomando cu, ó. Ah, o cara matou meu ouro, velho. Foda. Mas ele tá perdendo bastante quina também, de bobagem, que embaixo ainda estão sendo. Caralho! Foda! Tô morrendo! Filha da puta fica vindo de scout aqui, bicho. Seu saco, velho. Olha lá... Foda mais. Tudo bem, tem recurso, tô perdendo a barraca, tudo bem. Desculpe, eu não vou precisar. Põe esses scouters e esses aqui embaixo, eu não sei, eu não vou forçar. Calma aí que eu tô... Tô roubando raid esse cara! Perdi muito vida, Jay. Perdi muito vida, Jay. Perdi muito vida, Jay. Muuuuito. Tô morto, cara. Mano, o moleque vai ter que ser... Vai ser um mitológico nesse jogo, se a gente for ganhar essa porra, velho. Porque você demorou muito o castelo, cara. Não, velho. É isso. Tem esse jogo, tem esse difícil. Não tem economia, porque tem quina embaixo de tudo que é lugar aqui. Ah, Mila, boa ideia. Eu vou fazer um castelo aqui nessa porra. Tá vendo, Mila, onde? Tá. Foda essa merda. Muito foda. Eu não tenho madeira, eu não tenho trinta de madeira, eu vou fazer uma casa. O pai escudeu. Tô mortinho, 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 mortinho. O velho tá fazendo um castelo em mim também. Mano, eu vou precisar voltar pro jogo, velho. É de... De moscar. Zé, Tonhão. Caralho, falou do Juscelinote, mano. Tá de boa por causa do Juscelinote? Não, cara. Não conheço o jogo do cara, né, velho. Valei assim da boca pra fora, velho. Já tô tornando a atacar o cinza na base dele, os caras tão falando aqui. Atacar o cinza na base dele? É, os caras tão falando no chat. Ah, eu tô com o castelo agora, tá relativamente... meio protegido. É, mas ele veio em mim, velho. Tem mercado ainda. Tem, tem mercado. Vou fazer mais um TC, cara. Ficar bem protegido. Eu acho que eu vou comprar uma pedra e vou fazer mais um castelo. Não consegui voltar pro jogo, se não pudeu. Oh, oh. Pode atacar os caras, mano. Eu tô protegido. E o Juscelinote tá perdendo quina, tipo, de graça aqui. Vários. Coincente. 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 O Black Imperial. Aê, garoto. Infantaria porra é bom. Tava imaginando que o cara era um... um desses caras que tipo, segundo nick, tá ligado? Coincente. Eu só não sei quem é ele. Deve jogar Bobblin, conhece o moleque? Caralho, eu deletei vida, Jay. Morri muito fácil aqui, mano. Perdi meus animis. Agora o milho deve estar boomando, né? Olha o chefe. Que civil... O Degas ficou meio mortinho, né? Tá mais morto que eu, cara. O foda é que você morreu, cara. É isso que fodeu. O milho tá com mais ponto que você, cara. É. O milho é foda, né? Agora esse fantaria porra é o destaque desse jogo, né, cara? Como o cara conseguiu? Ele deve ser 2k pra cima. Aí desbalancei o jogo, né, cara? Esse cara fica entrando com um nick, tipo, um nick diferente, velho. Desbalancei o jogo, mano. Ó, mó merda, isso aí. Não vou deixar ele entrar no próximo, não. Pode entrar, tipo, mas porra, vai entrar com o nick certo, né, mano? A gente balancei o jogo melhor, né? É. O leque tá arregaçando, velho. Ele tá atacando quem? Sei lá, só sei que eu boto fé que ele é capaz de ganhar esse jogo sozinho, velho. Mas tá foda, ó. A pontuação do outro time tá toda alta. O mais fraco que tem... É, a gente tá 700 pontos de diferença, cara. Não é tanto, mas é significativo. Não é tipo... Às vezes o cara fica com um terço de ponto a mais, aí é fodeu já. Não é um terço aqui, é um quinto, é um sexto. O chefe chegou na sala? Chegou na sala, velho. Quantas horas de pop eu tenho? 97. Tô com 76. Cara, perdi muito vida, Dier, velho. Foda, hein, mano. A gente chegou na sala? Já saiu do controle. Quem que é o turco? O Matheus tá falando aqui que tem que pressionar o turco. Quem que é o turco? Do lado de lá. Deve ser o infantaria, porra. É o milho. Vixi. O milho é foda, cara. O milho é foda. Só que tem dois 2K do lado de lá e deu uma desbalanceada, né, cara? Se eu tivesse jogando que nem o milho, que nem o leque, aí eu acho que ia ter jogo ainda, hein? Pô, eu tô quase mais pontuação que você, Toninho. Caralho, velho. Você morreu, cara. Porra, Toninho. É, não. Ô, os caras, os caras beijam no saco, velho. Caralho. Caralho, velho. Boa. Es in situada com... Wilde tangente. O turco. É, não. Que legal. Você morreu. O a rosa, os caraspodidões. Serra que é morru ou manter uma parada sobre backdrop, os caras. Caralho, vai incentivada aquela pelo Demi e her Essa infantaria, porra, tem que ser uns 2k, mano. Tá ganhando do TheGuzz, assim, tão fácil, assim, mano. Ele vai botar a ordem do bagulho lá do lado de lá, pelo jeito, hein, mano. Tá muito confiante, velho. Yes, yes, yes. Vai voltar, vai voltar o jogo aí. Eu vou mandar os cavaleiros atirar aí, hein. Vai ajudar o milho lá, o cara tá cheio de castelo. Raidar eles não vão conseguir. Agora se vem com o Han a porra toda, fodeu a porra toda. Eu vou fazer uns jaguar, uns eagle aqui pra... Você me avisa. Tá. Eu vou fazer um eagle aqui pra... Um eagle jaguar pra, tipo, proteger aqui minha base só, tipo, contra Han a porra toda. Mas se ele vem com o Han, tem um jaguar, né, nos castelos. Eu vou tentar matar uns aldeão do verde, velho. Ou do branco, é do branco, eu vou na base do branco, velho. Vamo... Vamo... É, se fosse 1900, o TheGust tinha matado, tinha pegado ele, cara. Vai ou não vai, caralho? Foda-se. Tô dando um mini-bootinho. Ah, sim. Tá bom na pedra, caralho. Onde é que tá com a outra pedra? Tá bom na fuga. Caralho, tá travando o jogo, velho. Ah, assim... Ah, tá travando o castelo do Milo aqui. Ah, ah, tá... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah. Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah... O Xilinato subiu um outro castelho na minha madeira, mas... Você morreu tudo, Tonhão. Morreu, cara. Pô, Tonhão. Eu tô com mais ponto que você, Tonhão. Como é que pode isso, chefe? Já tá vindo um tribuchê aqui, caralho? Já, já tá vindo um tribuchê aqui. O Xilinato tem mais castelo inimigo do que o castelo dele na base dele. Tá bom, velho. Tá bom. Agora vai fuder a porra toda aqui. Eu não posso fazer jaguar porque filha da puta tá com... Deixa eu fazer universidade, caralho. Deixa eu aumentar o HP das minhas castelas. Porra. Minhas castelas vai cair, mano. Deixa eu pegar pedra. Onde é que tá minha pedra? Não, não vou ter pedra. Foda eu. Comprado pra cá. Já preciso ganhar tempo, né? Ah, eu não tenho. Construção mais forte, que merda. Tô fudido. Você vai ter que me ajudar. Tipo... Você tem que ir, cara. Tô indo, tô indo. Tô montando um castelo aí, do lado do seu ouro aí, velho. Fudeu, velho. Esse cara tá com torre bombada. Caralho. Monta um... Aqui no de cima, ó. No de cima, vai no de cima. Vai seguro, cara. Você vai perder esses aldeão. Tô tentando segurar esse castelo a todo custo, mas vai te dar cara. Tô tentando segurar ele. Eu tô tentando ganhar tempo. Tô tentando... Vão lá te ganhar o jogo, né? Pô, será que se arrumar o... Tem que tomar essa droga? Tem que tirar o botão, botão. Ah... E não sei que tem que colocar o nómido do vovô? Hã? Você tem que colocar o nómido do vovô? O que é? É bom que deixei. É bom que deixei. É bom que deixei. É bom que deixei. Tô aqui, mano. Vindo com o Borbombardo aqui. Isso é foda de segurar esse jogo, esse mapa, velho. Tô tentando ganhar tempo, cara. Não sei como é que tá... Ô, 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 o milho. Onde o tiro vai ganhar tempo? Porque a gente não fodeu. Então, eu estava fazendo isso. Hum... Oh, oh, oh... Onde você está a terceira? Jó, não é? Ahhhh... Ahhhhh... Ih, eu estou fazendo isso mesmo. Ahhhh... Ahhhh... Ahhhhh... Ahhhh... 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 Tô rabendo tua base também, né? É, a gente só tá ganhando um tempo mesmo, cara. Tem dois caras fodão no fim dos caras, velho. Só tem um fodão. É, os caras... os caras... Se enfrentaria a porra aí, não entra e tipo... Vou avazar daqui, cara. Vou construir minha base em outro lugar. Vou tomar uma banca de gente lá pro... Lá pra base do... Lá pra... Base em power. É, eu sou o próximo, velho. Ele já tá chegando na tua base aí... Eu tô relaxando. Um monte de refugiados... Os caras desistiram da minha base, vou botar pelo... Tem punida aí também. Deu nada, velho. Tem que ter vazado aqui, eu não desistir grato. Tchau, tchau, tchau... Mas eu vazei com bastante vilha, gente. Você vai ter que segurar a bronca aí, você já tá imperial? Falta o que pra mim imperial? Falta só comida e ouro. Tipo, 1000 de comida e 800 de ouro. Né? O Degas tá se refugiando também aqui no mesmo lugar. Pelo menos ele parou de atacar minha base aqui. Mano, faz um muro aí, cara. Nossa, ele pegou o amarelo. Aqui, né? Cara, eu tenho 1700 de ouro, mas não tenho nada de comida, cara. Ele pegou o amarelo de jeito agora, matou muito o leão, velho. Nossa, eu perdi muito. Eu perdi 12 Knites, sem matar um arqueiro. Tem um pouco mais cedo o castelo, velho. Atsar, atsar, atsar. Só um pouquinho, coisa de minuto. Minuto não, segundo, sei lá. Deixa eu falar GG, né? É, Matheus, eu tentei ir. Ah, tava foda esse jogo, cara. É, não, o Juscelinote é a ponta de lá, né? Não, cara. Que dá pra equilibrar, é. Ô, Tanhão, você afundou, Tanhão. Eu também, né? Afundei, cara. Eu afundei mesmo, velho. Quem que vai criar? O Degas vai criar? O Bumei, cara. Quem que vai criar aí, Degas? Tá com delay aí, a galera que tá escrevendo aqui no chat, Matheus, Piloni. Tá com delay a transmissão, cara. É, não é tanto não, cara. Acho que tá com um minuto, um minuto e meio de delay. O Degas não vai criar, cara? Eu vou criar então, porra. É você que vai criar, não? Eu achei que era o Degas. Vai jogar Lê, vai jogar Lê. Vai jogar Lê, entra aí, Lê. Cadê o moleque, mano? O moleque tá offline? Ô, desliga a TV aí. Entrigou a TV, cara? Desliguei. Não dá pra desligar, mano. O Mílio tá offline agora, porra. O Mílio tá offline? Ah, os caras jogam a olho e depois para, velho. Eu chamei o Carminati. Cara, eu não sei porque que eu afundei tanto nesse jogo. Você demorou pra ir castelo, cara. Ah, mas então, não sei porque que aconteceu isso. Se eu demorar tanto. Ah, você sempre demora, cara. Você fica com essa história de quero ir com economia sólida, caralho. É, tá um minuto de delay aqui. Eu falei do delay, já faz mal a cara. Daí o Matheus falou aqui, tipo, sim, um minuto de delay. É, cara, tá um delayzinho da hora aí. Acho que um minuto e meio. Eu quis matar todo mundo. O infantaria deve ser uns 1600 na... 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 na Vobre, cara. Nada, um leque é... no leque é... no leque é 2k na Vobre, porra. Não é 2k não? É sei lá. Eu não jogo Vobre, não sei. Eu vou falar que era 2k na Vobre. Tá, vamos fazer aquele esquema de pool de mapas. Ah, o milho tá aí, porra. Preciso de um leque. Vai foder da porra toda. Deixa eu ver se um leque vai jogar. Vou tomar o Vobre. Acho que o Rafael e o ML vai vim e o Leque vai vim. Degã saiu? Degã saiu. Tá sério, tomou uma pau aí, cara. Ela lutou. Deixa eu pôr aqui. É que cê fica... cê demora pra ir ir castelo, cara. Já acho que já uns três jogos que eu vi que cê tava tipo... De pocket cê... cê foi com 18 minutos, 17... É, às vezes eu vou bem. Aí, às vezes eu vou... Aí o Juscelino te fez mais quina que você. Aí desequilibrou, entendeu? Aham. Cê tava com quantos estábulos? 1 ou 2? 2. Mas... Mas foi meio zoado mesmo, cara. E o milho não é brincadeira, né? Fudeu porra toda. É, o milho não é brincadeira não, velho. Aí eles começaram a me raidar juntos. Não tinha army lá pra me ajudar e fudeu. Eu perdi meu army inteiro. Porque a gente não tava com army junto. A gente deu uma errada. A gente tá no TeamSpeak e não jogou em time. Pô, ele veio em mim, cara. Matou um monte de aldeão do meu ouro, velho. Logo que eu passei castler, velho. Foi foda. Vamos fazer aquele esquema de mapa. Será que a galera não tá no TeamSpeak, né, mano? Foda-se. 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 TeamIslands. 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 Boatmap. Vota o mapa aí, galera. Vota o mapa aí. Vota o mapa. Que mapa você quer aí, Tonho? TeamIsland, tá? Ali? Você quer botar qual? Escandinávia. Nomad. Rafael Nomad. Mega Randal. Mega Randal. Não tem nenhum dois... Mega Randal da hora. Rafael já voltou. Cannabis. Oasis. Oasis. Shots é show. Carminati. Não tem nenhum mapa... Sim. Oasis. 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 Não tem como desligar essa arara aí, não? Não tem. Arara? Gold Rush. Porra, não tem nenhum mapa misturado, cara. Ninguém botou no mesmo mapa, velho. Não tem um mapa misturado, né? Oasis. Não tem um mapa misturado, né? qual culpa lá. Não tem um mapa misturado, né? Oasis. A gente? Oasis. 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 Não tem um mapa misturado, né? A gente tem um mapa misturado. Não. Gold Rush tá com 3. Gold Rush. Gold Rush. Corrida do Ouro, não é? Em português. Como é que é em português o nome do Gold Rush? Corrida do Ouro, não é? É. Não tô achando a porra do Corrida do Ouro aqui, caralho. Febre. Febre do Ouro. Poxa, aí tu vai dar FFA? Não, não. Como é que faz o time aí? Tem que splitar o milho e o carminate e tem que eu, você e o carminate. Tipo, pra tentar bater no milho. Vamos lá. Põe o time, eu vou em quem? Põe o time, eu vou em quem? TEMBINjas. Põe o time, eu vou em quem? Imagine o milho... O tanto de castelo que ele vai colocar em tesouros. Torre Bombarda... Ah, vem você também no time 2 aí, caralho Vocês estão na... Ah, o Milho vai espiar minha stream, que viado, mano Ah, o Milho vai espiar minha stream, que viado, mano Rapaz, eu fiz uma baga agora, que eu vou te contar, viu Vamos ficar viajando na ovelha Ah, Milho, porra, vai ficar espiando, Milho Sacanagem Oh, Milho, entra no TeamSpeak, porra Entra no TeamSpeak aí Vai ver? Ah, vai ver, vai ver esse time Ele tá no... Ele tá com delay, mano O Milho tá me espiando, caralho O Milho tá offline na Steam, velho Ô, a gente ficou... Ô, Milho, a gente ficou ontem até as 4 horas da manhã com teu irmão no TeamSpeak, velho 4 horas da manhã jogando essa porra Vamos lá O time tá certo, cara Rafael, MR, Carminati, Tonhão Showzinho O Alê não ia entrar no nosso time? Ah, tem 2... 4, 2 aí já O Alê não ia entrar no nosso time? Caralho 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 Vou ver pelo Youtube que é melhor, cara Eu vou ver no canal do Youtube mais jogo mesmo Yes Aquele jogo lá tava live ou showzinho passado? Tava, tava sim Bacana, hein bicho Eu tô fazendo live, tipo, a gente tá jogando junto, daí eu faço live assim, faço umas paradas diferentes, tipo pool de mapa Bota fé, manda um salve aí pra quem tá da live aí Aí, mano Opa Milho tá assistindo, tinha um... esqueci o nome do outro rapaz que tava assistindo Caraca, fui me distrair aqui na porra toda Isso aí, cara, o que vamos fazer? Milho tá assistindo mesmo Manda um salve pra turma do Café aí, showzinho Turma do Café, turma do Café do KFE, né? Um salve pros KFE KFE é o clã que mais interage com a gente, cara, toda hora a gente interage São dois maiores clãs da Steam também, né, cara? LBR também, né? Mas o LBR quase não joga com a gente É... KFE é lado a lado com nós É, KFE... Joga direto, mano Clast, então... Já entra no TeamSpeak, tipo, a gente tá no meio da live, ele entra... E aí, caralho Já entra, já... Já sabe a senha, porra toda, já entra... Tá tendo um game! Oxi! Pô, alguém vai fazer aquela... Milho, sacanagem de assistir nosso jogo aqui Bom, mas... O Milho tem dois monitores, cara? Alguém sabe se o Milho tem dois monitores? Porque daí... Ele tem que ficar dando alt-tab pra espiar, né? Isso que é foda de tá, né? Ele é top player, porque ele vai fazer super ammo, velho Porra, espiando é foda, mano Tá só ouvindo, então tá Então eu posso falar as coisas... Tipo... Falar uma coisa e fazer outra, tá ligado? Posso falar uma coisa e fazer outra... Não... Já eu tenho dois monitores... Se tivesse alguém... Eu podia espiar, tipo, um... Não... 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 Febre do ouro... É... Vá pensando que é um mapa aí... Pra você ir pro canto errado, hein? Que não é o mapa... Acabou a minha comida, que droga... Que droga... Acaba comigo... Tá meio lagado o meu jogo, cara... Que merda... É o milho dando alt tab, né milho? Acabou com o milho, fodeu... Fazer no meio... Vem com a história de Wolf Rush aí, você vai ver... Não tenho um já... Não vai ter nenhum... Wolf Rush? Você não sabe fazer... Nunca ouvi falar de Wolf Rush, não? Não... Vai no meio do mapa com o scout... E pega os lobos... É... Pega os lobos e... Esse mapa é propício pra isso... Fodeu, eu tô sem comida... Fodeu... Fodeu... Tá na hora do troco... Tá na hora do troco... Tá na hora do troco... Não, Shozinho... Joga direito aí, mano... Eu dependo de você, velho... Não vai sacanear, hein, mano... O milho já sabe quem é ir... Você é meu ponta... Caralho, Shozinho... Por pouco, hein, Lanky... Ouvido já, né... Pouco, pouquinho... Cara, foda, mano... Aí o cara respira fundo assim... Eu até fui explorar com uma ovelha... Esqueci lá no canto, mano... Vamos fugir... Meu burro aqui, ó... Pô, faltou eu achar... Uma pá de ovelha, velho... Pô, vocês já acharam os caras, mano? Só não falam... Só não falam... Eu achei nem minhas ovelhas ainda, velho... Escreve no chat aí... Que o bilho tá... Tá escutado... Ah, Mílius, ele tá avisando já que a gente está aqui, cara... De boa... Ainda bem que você não tem mercado aí, você não vai conseguir espiar o que meus aliados estão fazendo... É só a posição dos caras, né... É uma informação importante... Vai ganhar o bônus de Vietnã, né... Você tá avisando os caras? Os caras vêm ainda com o scout aqui pra perder scout... Os caras estão de brincadeira, velho... Pô, Mílius, agora fala onde você tá, né, mano? Você já sabe onde a gente tá... Ah, caralho... É, Tonhão, agora eu tô que nem você, velho... Como assim? Que nem eu, velho... Não é você que tá lagando não, Mílius... É o Tonhão... Ou você tava que nem eu no último, pode ser também... Caralho... Yes... Fala que é ele... É o Tonhão... 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 Mano, ontem eu ia com o irmão do Mílius, e aí já caiu, caralho... Ah, é Tonhão... Tonhão já é... Eita, eu tenho um save aqui, galera Agora pior que não vai dar pra dar restore, né, mano O Rafael foi continuar o jogo, caralho Dá pra continuar o jogo não, velho Vira a ponta de lá Vou criar outro Caiu, caiu de vez, hein, até no T-Speak ele caiu, cara O M tá mais lagado, cara Eu jogava Mythology, velho Quando eu parei, na primeira vez Logo que lançou, acho que eu joguei Mythology no primeiro meio ano, um ano Aí depois eu parei de jogar Age, Age, Mythology, a porra toda E aí voltei Voltei a jogar agora Ou, quem é que falou no grupo lá que ia ter promoção do Age of Empires hoje na Steam? Parece que hoje, das duas horas, vai ter promoção do Age of Empires na Steam De todos ou só do dois? Eu acho que do, do, desse aqui, é, do HD Não sei, falaram que ia ter, não sei User entered your channel É, não me sai a nova expansão É, só demorou, hein, Tainão É, tô entrando, tô entrando O que fabrica é uma empresa em Taiwan O Google é um... Você tem que, é, desenvolver junto com o seu conhecedor E, por exemplo, não existe hoje, meu, né Eu tenho um... Eu tenho um... O que? É a TV aí É, ó, o cara, o Matheus tá falando aqui Hoje Steam Sale, várias promoções É, galera, a galera que tá aqui Mas, ô, Matheus, cê sabe se tem... Não deu pra salvar? Não Não Ô, mano, eu vou dar o tempo, velho Vai parar? Depois eu vou jogar mais É, tô com muito lag, mano É, hoje cê tá lagado Hoje cê tá lagado É, vou... Depois eu jogo mais Vou chamar o RalfaM aí, então Falou pra vocês aí, galera Falou... Valeu Eu não vou jogar não, Cannabis Tá, bora Ah, eu acho que... É, o Rafael... E Gold Rush, cara, eu não me ligo, não, velho Eu também não sei jogar, não, cara Mas é só pra treinar uns mapas diferentes O Rafael entrou aqui Lotou Tem lag aí, Closinho, lotou? Lotou Ah, tá de boa, então Beleza, Matheus Eu informo a galera que tá assistindo aí Se tiver Age of Empires Se tiver Age of Empires é muito massa, né, cara? Quem quiser tá querendo voltar e tal Migration, Mega Handle Nomad Yes, 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 yes Yes Migration, Nomad e Mega Handle Valeu votou Coelho votou Falta Ilhas Quem que votou aqui? Já faz a propaganda no seu canal, hein? Ale Tá com delay, sim, Milha Dá um baita no delay Migration Nomad Ó, parece que tá com promoção do Edicinho O Juscelino Norte tá falando Democrata Sucks Ed tá em promoção Host Rules M.R. ou Gold Rush N.R. tem dois votos Quem votou em N.R.? Quem que votou segundo o N.R.? Rafael M.R.? Já me perdi quem que votou em Q aqui, caralho Vamos, N.R. tem dois votos Vamos, N.R. tem dois votos Vamos, N.R. tem dois votos Sim, sim Forgotten tá R$4,24, caralho, mano O africano tá R$10, pal, cara A R$10, mais nova, né? Forgotten Empire tá R$4,24 O Matheus tá falando aqui no... Ô, galera, tá rolando promoção... O preço que eu comprei Tá rolando promoção das expansões no... Eu vou falar no WhatsApp, né, mano? Pra galera do... Ô, Africa, R$9,99 É verdade Porra, tá foda Vou falar no... No grupo do canal Ô, a galera que tá assistindo aí, meu Que quer comprar expansão Só tem o original Porra, tá muito barato, velho Vou falar no time aqui Foi, Nomad Deixa eu falar no WhatsApp Tá, avisei já No WhatsApp web Avisei a galera que tá assistindo Valeu, Matheus Pelas informações Só falta eu pôr time, né? Qual vai ser os times aí? A gente tem que equilibrar com o Milho aí, caralho Milho T1 Carmina T2 Aí eu vou jogar com o Carminati Porque o Milho é melhor que nós É... Acho que o Rafael... Cara, tem que ir o mais fraco pro lado de lá Ô, Alê... Tinha que ser você, mas Vem pro nosso time O que que cê tá no... Não te explica comigo, caralho Eu gosto de T2 Então É... O mais fraco é... É... É Malhado Tem que vir mais um forte pro nosso lado Eu vou falar pro Coelho, vim É, agora não adianta Agora, tanto faz Virou a Carminha Quem é o cara do chat? Cara, é o Matheus Piloni Eu não sei Ele não tá jogando com nós, não A Gaelme Não sei Vão lá galera, nomadão Vam lá galera, nomadão Qual que é o teu nick aí, Matheus? Pessoal tá perguntando... O Slavos, velho Vikings... Vikings é legal, hein A gente ganha bônus pra... O paque fica mais barato, né? Marca logo aí que eu tô aí rápido que vai te sair. Perto de mim, é? Faz a doca logo de cara, hein, mano. Lembra que tem que fazer doca. Eu não achei madeira, porra. Não tem que achar madeira, achei. Eu não achei nada. Eu geralmente acho uma madeira, já faço doca. Marca você de novo aí. Eu vou ficar aqui. Se eu não tivesse feito a casa dava pra ter feito, não dava. Porra, nomadão, cara. Nomadão. A gente tá fazendo tipo pull de mapa sem... sem... sem rep... Eu vou só, eu não vou deixar, eu vou falar tipo pra não repetir, tá ligado? A gente vai jogar vários mapas. Filho aí tá um nomadão cara, eu curto nomad. Nomad é massa, velho. Cara, mas veio ficar muito longe um do outro. Eu tava perto, cara. Tôzinho, você ganhou uma loteria, viu, cara? Tá doido? Tá bonzinho, né, meu lugar. Aqui é, tem uma... Tem uma frutinha aqui, tem uma deslobeira. Tem ouro agora, achei. Você não deve ter visto ainda. Meu lugar tá bom. Só falta achar um boro. Se achar um boro... Aí é tesão. Aqui também era um bom lugar, aqui em cima. Quem acha, senhor? Achei a gazela. Perdi uma ovelha ali em cima. Que porra é isso, mano? Acho que eu perdi ovelha pra você, Ale. O que foi? O que tá acontecendo? Entendi que eu tô aqui, mano. Perdi um villager já. Villager Fight? Cuidado, mano. Você tem que bater primeiro. Não, ele fez um TC. O TC dele tá do lado do meu, pô. Do lado, do lado, do lado, do lado, do lado. Achei. Você vai precisar pegar a pedra aí e tentar fazer um trush, cara. Tô com um villager. Olha o milho dando risada. É o milho que fez isso aí? O milho tá aqui, pô. Eu tô ouvindo o TC dele. Eu olhando pro meu TC, eu vejo dele, pô. É o milho que tá brigando com você e ele tá escutando a gente nesse stream aqui. Caralho, mano. Mano, ontem com teu irmão, milho. Porra, era só mais um jogo, só mais um jogo, só mais um jogo. A gente foi quatro, mais um jogo. Cada jogo meia hora e quarenta minutos, né? Puxa, Smitter. Você joga mais. Você joga bem também. Você joga bem pra caralho também. Mas o Termonto também joga bem, velho. Mete torre no brilho aí, pô. Como? Não tem pedra, não tem felda, não tem nada, mano. Tô rezando. Tô rezando. Tô rezando. Tô rezando. O meu. Não sei se nosso time tá bom, cara. Tá forte. O time do Emilio tá mais forte. Também não tem como balancear, cara. Não, só faltava e ele tá com... com peças, né? Tando do lado... do terceiro do lado do meio e pronto. Aí, era perfeito. Mas lá tira um outra, com o terceiro. Tá, se ele entrar, ela entra e mim, você entra do outro e ele. Vê como é que tá a situação. Ai, velho Eu não consigo pegar o outro lugar. O que é isso? O que é isso? A CIDADE. 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 estou começando a falar aqui neus justos anfi anfi vamo Nusa, smithere Nusa, smithere Nusa, alty lagu E não era já, não? E ai? Essa é a vida Nusa smithere Não, não tá de brincadeira, tem um aqui ó, tem um aqui, eu tô acertado, que porra é isso? Fodinho, duas vezes. É foda, é foda, você vai ter que se defender o mais rápido mais rápido. Tem que se defender aí, quanto mais tempo sobreviver... E aí, Romeu? Fala, Romeu. Beleza, velho. Tem pedra aqui, se você quiser. Vai uma maratona pra eu chegar ali. Beleza, velho. Belezinha, belezinha. Oh, é você que tá pegando... Eu não vou pegar comida com você aqui, não. Centro de Meus peixes estão amparados Eu não fui rosa Depois está avançado Aqui senta de um lado, senta do outro, desmantel Nada melhor que criar tecido lá do inimigo O jogo anda mais rápido Normalmente o jogo anda rápido Maratona nada, você já está aqui Eu estou atrasado Quem está pegando a frutinha ele é seu inimigo O verde é meu inimigo Eu achei que era você Eu achei que era você Por isso que eu não fiz Eu estou morto já Já tem torre aqui na minha base Quase aí Quase aí Quase aí Quase aí Quase aí Eu achei que o verde era você Me fudi Tira 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 O que ele está construindo aqui, caralho? Torre? Será que vou construir antes que ele? Nem vou, não. Não, GG o quê? Ainda não, pô. Os caras estão falando no chat aqui se é GG, mas não, pô. Tem muito game ainda. Tem muito game ainda, caralho. Tem muito game ainda. T Rock Pipe do kijken para voar. . . . É a torre de um lado, é a torre de um outro. Esse cara é massa do nomadão, né? Putaria quebrando, comendo os outros. Vamos ver, vamos ver. Tá meio fodido, hein, mano. Meio? É, você vai vazar daí, caralho, senão você vai morrer. Tô trancado, tô tentando sair. Tô quebrando o ouro do... Eu não sei se é que você vai acordar, é, vaza por aí. Você conseguiu vazar, já. Pô, caralho. Não, não é GG, não, porra, não é GG, não. É quase. É quase. Tô fodeu. O time tá ruim, fodeu. Ó a pontuação do Rafael MR, cara. O Rafael MR tinha que ter vindo pro nosso time, cara. Ele joga bem... Nômade. Fale o jogo já! Sim, sim, sim. Marque, onde é que você tá? Pode fazer, eu tô aqui, ó. Eu não tenho madeira pra te ajudar, vai. Vai ter uma pressão no verde aqui, cara. O verde tá na Dark Age ainda, meu. Seu do... Tá rolando migração aqui. Abre. Abre. Ah. Oh, não. Mas aqui, eu nem. Abre. 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 Tá aqui Tem um cabra do meu lado aqui Madeira, muita madeira, muita madeira Muita madeira Eu nem vi Muita madeira, cara Deixas Deixas O que eu tenho que fazer, cara? Muita madeira Os instrumentos Deixas 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 Caralho, a aranha está aqui também, porra. Não! Mas tem um vida germeiro, caralho. Não, caralho, o que estão fazendo? Eu sei como você se sente. Você estava no meio de 3, né? É que você vazou agora, eu fiquei sozinho no meio de 3. Eu não sei como você se sente. Eu sei como você se sente. Você estava no meio de 3, né? É que você vazou, agora eu fiquei sozinho no meio de 3. Eu não sei como você está. Puta puta, que caralho. Agora tem madeira pra caralho. Puxa, Smithers. Porra, agora o amarelo está aqui, mano. Tá foda, tem os 4 aqui, velho. Os 4, mano. Os 4, mano. Puxa, Smithers. Fudeu. 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 Eu estou GG, velho. Vai dar ruim. Vai dar ruim essa porra. Vai, vai, vai. Eu estou Paraná. Eu passei um Scout e eu entrei dentro do Centro, mas ele era aliado. Eu sei o que fazer, mano. Tá foda aqui. Tá o coelho aqui Eu tô tentando bater no verde Tá o laranja aqui, tá o milho aqui Tá a porra toda aqui, velho Se o time crescer, tá bom Por que que eu fiz isso, cara, eu devia ter que estar no centro Mas tá aqui Ué 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 Eu esqueci o que vocês vão ver aqui Muita comida pra mim não, mano. Faz arma, caralho. Não, mano. Fala... Fala. Fala. Fala... Fala... O que é isso? você viu isso? você perdeu as vidas de ele lá o que que o cara tá fazendo no castelo? sim vai lá bater no cara, mano uva, que Deus, velho mas tá parada a construção dele não, agora ele voltou a construir e aí não tem nada não, você tem que fazer alguma coisa aí vou mandar os villas lá vou mandar os villas lá vou mandar os villas vamo lá eu não tô feudal não, pô eu não tô feudal não e eu não tenho pedra pra fazer torre não eu gastei recurso pra fazer o segundo terceiro eita achei pedra, ó mas mesmo na hora só não vai dar tempo tem que fazer torre, mano tem que fazer torre tem que fazer torre é, esse castelo vai subir eu tô tentando fazer a torre não vai dar não a porra do Kine não morre, caralho a porra do Kine não morre, caralho o 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 amigo lá que tinha falado que tava GG, cara agora tá, velho agora tá, velho agora tá, velho agora tá brincando o 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 É, o laranja deu uma estragada no jogo sim, mano Eu não acredito que a gente ganha esse jogo Ele ficou puto, velho Mano, que sufoco, velho Tava um puta dando sufoco ali Que tá louco, velho Tava os quatro ali, mano Tava cercado dos quatro O Alê sumiu Vazou Eu tava no meio dos quatro Aí dá pros aliados Os quatro ficam lá no mimata Aí os aliados crescem, né, cara? Aí o laranja... Ele ficar perdendo tempo, deu certo O laranja ficou puto Quem mais que tava no jogo, cara? Chamou a galera A Mila tá online Vou chamar ela pra jogar Vietcong Ela ia entrar no passado, mas tinha... Tava cheia, ela disse Não tava dando certo Chamei ela pra procurar Vem aí, Mila Mila tá assistindo, será? O Juscelino matou um monte de villager do laranja Peraí, tem que atender o telefone aqui, galera Deixa eu ver como é que eu muto Chauzinho Oi, peraí, vou ter que mutar aqui Vê o teu chat aí, por favor Peraí Microfone muted Microfone muted Yes Microfone activated Desmutei Tá desmutado Desculpa aí, galera Desculpa aí, galera Deixa eu ver O Cannabis pediu pra olhar o chat O que que eu vou olhar no chat aqui? Olá, é gringo? Olá, é gringo, é? Deu uma engringada aí, é? Só que cantar a música da mulherzinha, não? É aquela Olá, é eu O outro lado Da Beyoncé Ontem fui mandar o link do YouTube pra alguém Eu mandei o link da Beyoncé É, galera Porra, mas você mandou o link da Beyoncé Que porra é Pô, tá botando um, mano A Mila não ia entrar, mano? Chama ela Cadê ela? Mila, Mila, cadê tu? Cadê a Mila? Mila não é cachorro não, porra Ah, vou chamar o rostinho aqui Vê se o rostinho lindo quer vir Tô querendo chamar ele pra Jaguar Ele não vem, cara Eu já chamei ele Nos primórdios da Jaguar Umas 200 mil vezes Sempre que eu vejo ele Eu falo Eu jogava com ele Antes de entrar na Jaguar Aí eu entrei na Jaguar O primeiro que eu chamei foi ele E o Guilherme Marra Os dois não querem entrar Eles não gostam de clã Você conhece? Chamou o Elker Barbosa? Não sei se é Eu mandei o convite Eu acho que ele tá entrando aí Mas eu acho que não vai dar game com ele Se bem que ele deve estar no mesmo Coisa do Alexandre Ah, tem o Juscelino aqui também Ele tá aqui já Ale, mano Você tá com muito lag, velho Puta, vai juntar o Ale e o Elker Barbosa Dois com lag, mano Mas o Ale não é tão lagado Eu acho que o Elker É mais, mas é É, eu nunca caio Mas vai sim O importante não é cair, né? O importante é fuder com o jogo alheio Mano, você viu o jogo? Eu não sei como é que a gente ganhou aquele jogo, cara Eu juro que não Eu tava com 60 de pop Eu tava tomando tiro pra tudo que é lado Os quatro metaram em todo, velho Os quatro metaram em todo Os quatro metaram em todo Opa, chegou alguém aí Quem é que entrou? Ah, o Hannah Montana Eu sou amigo Eu sou filho do Cannabis Filho do Cannabis Como é que é Rano, mano, mano, mano Como é que é Rano Montana Rano Montana É, é Que bicho Parece que tem Rano Montana É aquele Aquela Miniminha Aquele filmezinho gay, é? É, sim mesmo Já tô aparecendo show Conheço esse Vamos botar o mapa aí, galera Que mapa vamos jogar? Ei, essa eu não vou não Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá Ô, ô, ô Alguém que entrou Ô, ô, ô Alguém que entrou Ô, ô, ô Alguém que entrou Alguém que entrou Ô, 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 ô Alguém que entrou Que estranho Eu tô de fone Peraí, eu vou trocar as entradas Tem que configurar o teu fone aí, ó A sensibilidade dele do TS Deve tá bugado essa entrada aqui Vou trocar Peraí Vem, Mila Vem, Mila Você não vai jogar, Lê? Tipo, o TS tem a opção, cara Deixa eu ver se eu ajeite o ping aqui A Mila vai chegando aí, ó Vai dar boró, vai dar boró Ih, é o carminate Caraca Caraca Eu tô meio de 800 mais Eu tô maior que o show Sim Sim Vamos, Milch Peraí, eu não vi que vocês votaram aí Minha, Milch não Pelo amor de Deus, cara Se vocês votarem Milch e ganhar, vamos, né Peraí Nossa, cara Quem que é o Ryan Montana tá com lag Não é grande não, né, velho Tá com spike Quem tá com lag é o Elker, velho Rafael também tá lagando Tô sem lag, mano Tá louco Arena, um voto, tá Tem dois votos Eu já votei na Arena também Tá, eu vou começar de novo Arena, um Oasis tem dois Quem mais votou na Arena? Vietcong votou dois Hambúrguer, um Arena Oasis Tá faltando gente votar aí Ivana Montana votou, velho? Já votou 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 Quem tá faltando votar Eu vou Eu vou só A outra Eu vou Ver só ajeita esse ping aqui E a minha outra O que é Hambúrguer, cara? Hambúrguer não pra quem não Falta o Juscelinote Juscelinote e o Rafael Vou votar Juscelino votou Hambúrguer aí O que é Hambúrguer, velho? Não, Juscelino Hambúrguer Falta um voto pra... Não, o Nômade não pode Sim O que é Hambúrguer? Como é que é Hambúrguer? Sei lá, cara É mapa novo aí Não tô ligado não Hambúrguer Arena Ou qual que foi o outro? Oasis 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 Vamos ao Hambúrguer então, pô Aê, boa Quero saber como é que é esse Hambúrguer Deve ser engraçado É massa É massa Vamos na próxima Beleza Vamos equilibrar os times aqui, ó O Carminati tem que ir no mesmo time do Elker, velho E o resto do Ronaldo? Eu já vou mudar meu voto aí, ó Nós vamos sanduíche Aí deu 3x3 2x3 Não, vamos, vamos, vamos Do 3x3, então vamos ao Hambúrguer O Hambúrguer é engraçado É novo, velho O Hambúrguer não é foda, velho Eu nunca joguei... Nunca joguei 4x4 no Hambúrguer Vamos fazer os times O Elker não consegue ajeitar o ping aí, mano Eu não tô no game não, pane O Caminati é todo lugar dele Ele tipo, ia ser x5, né, cara Ia ser engraçado x5 Mano, tem gente pra jogar tipo 16, 8 contra 8, velho Ou dá pra lotar se bobear, velho Mas não dá, né Vou reiniciar o roteador aqui Vamos fazer os times aí Caminati E aí, Emilio, beleza? Vai no mesmo do Elker Cara, isso aqui tem que ser assim, cara O Lucelinho esqueceu com o Rafael Mano, do jeito que esse Rafael falava, eu achei que, nossa, cara, vai ser dois, cara, vamos ganhar o Mark, o cara é quadro, eu fui ver o cara tava tomando um pau lá, mano Eu também não sei jogar o Nomad, viu, que coisa complicada esse Nomad O Elker vai desbalancear, cara Oh, nunca joguei um Burry, cara Eu posso ficar com o Real Montana, cara Tô tão perdido como o filho da puta e ninguém se faz aí Cara, eu acho que vou no time do Carmina Porra, porra Porra, porra Porra, porra Porra, porra Que jeito tá com o microfone desse jeito, velho Eu não to escutando o que que tá dando de onda Eu arrumei Bom, vamos lá, vamos fazer os times aí O resto é mais ou menos padrão né velho, o resto da galera é mais ou menos do mesmo nível O pessoal acha que só o Carmina não vai conseguir balancear o Welker não cara Pera aí velho, eu vou te mutar cara Tá foda Fala aí Rando, deixa eu ver se é você Oi Eu Eu não pô Aqui tá de boa É que tem alguém escrevendo Tem alguém escrevendo, o que que tem eu? O que que tá acontecendo? O Alexandre tá com o volume muito doido velho, eu vou alterar o volume dele Um mini O que você quer? Pronto eu dei, diminuiu seu volume cara, agora você pode falar a vontade Deixa eu envi... Chama a Mila da balanceamento Dá, dá sim Chama a Mila Bane isso aí ó Caraca esse mapa deve ser muito louco, vamo ver Chama a Mila aí Ih, morreu Deixa eu ver se tem outro aqui, tem o Dolbit também cara, o café é Dolbit Será que ele não chega não? Deixa a Mila vir Acho que ele não vai jogar não Deixa a Mila vir aí E o Shaft Pode chamar aí Pode chamar aí Pode chamar o Shaft também Tem um Coelho também, ô Chulo Vai ver aí quem que entra aí O Tonhão O Tonhão também é lag, né mano O Shaft tá vindo aí O Shaft tá vindo aí, ó O Shaft tá vindo aí, ó Ha, moleque Cês tem que demorar o cara, pô Cês tem que chamar o cara, velho Ele vai xingar Ele vai xingar, mas xingar ele também Vai dizer que a gente é Smurf? Na hora que ele entrar vão falar todo mundo, sou Smurf A Mila chegou aí, pronto Ih, perdeu, perdeu Ele vai ficar bravo, velho Bom, vai a Mila no time do Carminati, beleza E fala pro Shaft aí que já era É que, cara, tem tanta gente Eu já não tô mais chamando de gente E aí, como é que ficou então? Vai ficar assim mesmo? É, a Mila e o Carminati Ô, quem que é a Hannah Montana aí? Sou eu Um viado Ô, cê me fodeu, último jogo, velho Não, mano Ah, pelo amor de Deus Eu não vou julgar ninguém Que eu não sei jogar nomes também, cara Não sei jogar nomes não Eu tô zoando, eu tô zoando Mas cara, se não tivesse saído, eu acho que... Não, eu... Eu perdi o mar, eu tava morto O Carminati tá FK, cara Cê saiu no psicológico, Rafael Cê não tava morto não, né? Tava, pô, o cinza lá Quem que é o cinza? O cara boomou, velho Ô, vamo tirar o Carminati aí Eu vou chamar o Shaft, cara Se ele ficar demorando Tá lagando aí Acho que tá navegando, porra É, deve tá no WhatsApp Chama ele aí, cara Eu chamei ele no... Quem tem ele aí? Ô, o Roberto tá... Ô, o Roberto iniciando aí, velho Yes Eu tô fazendo um esquema assim, mano Tipo um pool de maps Só que não vamos repetir, tá ligado? Já foi Nomad Agora vai Hamburguer Depois é outro mapa qualquer E a gente não repete Nossa, Phil, ontem cês queriam jogar aquela hora Quica, 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 quica Tá lagado ainda Não Tá ligado, mano Não Não Tá ligado, mano Ah, mas dele então é um, é um burgu então É o... É o... P4 a minha pica, filho da puta P4 aí tá no caixeira faz 5 anos e é noob ainda Todo clã tem uma lenda, cara, que cê não conhece Cê sabe jogar um burgu... Ô, quem que tá com esse teclado aí, tipo... Todo navio tem uma âncora Tem um baita de um teclado aí, alguém tá teclando aí, mano Esse teclado já, tipo... Tá pior que o meu mouse, esse teclado Não, não é meu não, cara Meu teclado é mudinho, cara É meu Meu teclado é tecla alta Digita aí, quem que tá digitando? Eu não uso esse teclado Eu não uso esse teclado Tecla que acumula comida, não, velho Tecla alta da porra Tem alguém com teclado, mano Blá 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 Quem que é Rafael? Rafael... Rafael é quem? É eu É o... Rano Montano? Não Não, não Não, pô Rafael é o Rafael, pô Rafael P2 Rano Montano é o Rano Montano, cara Pô Rano Montano é o Rano Montano, pô O Viet é o Viet E o Rafael é quem? O Viet é o sozinho O Rafael é quem? Ah, o Rafael é o Rafael, porra É que tá com PH É que tá com PH É, tá com PH É o vermelhinho, cê tá vendo? Vermelho É que às vezes você é daltônico, né É É o segundo Ah tá, deixa eu contar aqui Um, dois, vai fazer Caralho Carminati Faz assim não, velho Start the game already Ó, alguém tá digitando aí Viet Cong Viet Cong Da porra É até que ela tá dando barulho Não, não Você tá ouvindo Você tá ouvindo a porra Diminui meu som aí, cara Minha sensibilidade É porque eu tô falando com o microfone do notebook Tá ligado? Então eu não tenho mic na boca Eu vou diminuir aqui Diminui a sensibilidade do meu mic Bora, Carminati E porra, foda-se Vai, tá começou já, porra Bora Hamburguer Vamos jogar hamburguer Ih, cair de que, hein Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? É todo mundo num lado só, né Me diga se isso Ah é Caraca, mano Caraca, mano Esse mapa é muito louco, velho Faz barulho Porra, é essa, meu Deus do céu Esse mapa é muito louco, velho Olha os porcão, cara Ele tem uma linha de madeira no meio É porco, né, ô É porco mesmo, né Puxa Ele tem uma linha de madeira no meio Que tipo Dá pra Cortar Não, não, é Só tem essa madeira, tá ligado? É uma linha de madeira Dos dois lados Então tipo Vai num Geralmente rola um Trush, tá ligado? No meio E só tem madeira lá Só tem madeira no meio Mas peraí, não é dividido o mapa então? É dividido Tem passagem só pelos cantos Ah Pelos cantos? É, tipo na beira da água, tá ligado? É uma passagem que só Tipo, um quadradinho só Ah, é um quadradinho Tem muita água nesse mapa Então vamos pôr um portão lá, ué E aí Não dá, cara Só cabe um aparelhado E aí tem madeira fora Tá ligado? Se a gente perder madeira no meio A gente não pega madeira fora Eu não sei quem que tá do meu time Quem que não tá Mas eu já tô Meio que é o que eu sei do jogo É, eu tô falando pro portão lá Os caras são do outro time aqui Tô vacilando Não tem como pro portão não Não cabe não Tem, vou pôr pro cê ver Vou pôr pro cê ver Você vai cortar a madeira, pô Vou pôr pro cê ver Tudo tem Tudo tem Não tem como Eu não pôr pro cê ver É muito rápido Como é que é? Qual é o TF do meu time? Eu e o Rafael com os Castle War lá mano O que? Oh, esse viado do Cannabis tá no outro time Tem que banir o TF Eu sou do Carminati, no Showzinho e no Cannabis Eu tô no time de você, o contrário A Mila pausou Ah, velho, tinha que ser proibido pausar o jogo Porra Ah, mas esse precisa vai Vai trocar o absorvente, foi isso? Porra Ih, mulher jogando aí já não dá certo Falou o moçaninho dali Ah, meu Deus do céu Mulher tem que jogar o kit em Simulator Pô, Cannabis não tá aqui mano Pô, caiu um monte de gente Hamburguer velho Quem caiu? Não sei quem caiu Cannabis, tem Cannabis Alguém saiu aqui Cannabis, Cannabis não tá aí não Cannabis caiu Não tô aqui não, tô aqui não Caiu Ih, filha Dentro do caminho Caraca velho Tem que ir no médico Tá foda Sim Sim Mas eu não quero fazer velho Sim Ô, onde tem madeira aqui é só no meio? É, só no meio Esse que é o massa do hambúrguer A madeira é o hambúrguer, tá ligado? E onde a gente tá é o pão É da cebola 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 Geralmente ele dá pau nessa madeira do meio cara, geralmente. Seu roxinho que tá falando? Eu sou... Eu sou azul, sou azul. Carai mano, tem quanta vaca nessa porra mano. Mano, esse negócio aqui vai dar merda hein. Vai, vai dar merda. Esse que é massa desse mapa. Me dá muita merda. Ah, pior quando dá merda, é stress né. Eu me estresso pra caralho nesse jogo aqui. Roda essa porra. Eu fico com você ou seu ridículo? Seu ridículo. Eu vou pedir pro Chicão banir você do clube cara. Chicão vai te banir, pra sempre. Ah vai. Ele gosta mais de mim do que você. Você já tomou chopp com o Chicão cannabis? Eu acho que não hein. Que? Você já tomou chopp com o Chicão? Eu acho que não hein. Você chupa muita rola cara. Ih, o que tem a ver? Olha lá do outro lado do mapa velho. Tipo... Olha lá o viado me trapando aqui. Oh Rana Montana, teus primos aqui estão enchendo saca. Ah, vai tomar no seu. Sabe né? Oh Rana Montana, tá aqui embaixo do meu town center Rana Montana. Não vai tocar o sino. Toca o sino porra. Olha lá, murou lá, falei. O cara murou. Dava pra ter colocado o portão também. Não vai dar tempo. Vai sim. Vai sim, vai sim. Não vai ficar. Você me deixou com um de HP. Não, você me deixou com um de HP. Não, você me deixou com um de HP. Não, o mesmo. O loop de Ampon. O loop de Ampon. Pona Montana. Pua... Porra, isso é burrice daí. Me dano de graça o kill cara. Isso daí já é... Isso daí já é burrice. M HQ, cara. Pua, porra. Fica merda isso ai vô, Rano Ah, não gosto de você, cara Tu não gosta de mim, Rano? Não Foda-se então, mano Tô aqui pra matar e não pra fazer amizade Tá no meu time? Ah, não tá Então você prepara já Você é gaúcho, velho? Não foi eu Não Mas dá o cu igual Não, cu igual é do Paraná É, sou do Paraná Você não é cantarina, pô? Cantarina que eu É gaúcho que coisa tem essas brigas né Não pode chamar o outro Não, não compensa em pegar a fruta não, né velho O compensa em pegar é... Viado É, pegar viado né Pegar viado Pensa, compensa na parada O show tá do meu lado, cara Tá pegando os muros aqui Eu matei tudo que é tipo de bolos e porra toda aqui, mano Tá uma bagunça meu mapa aqui, tá louco velho Pô O roxinho vacilou Quem tá cortando aqui, cara? É tu? Onde? É É É você? É Você pediu o centro pra te matar aí? Não pedi não Sou biólogo, pô, vou denunciar Sapo É Você é boiólogo? Não, eu sou biólogo, pô Esse negócio de boiólogo aí não tá com nada não Isso aí é coisa de gaúcho, Catarina Mano, o Rafael me deixou Deixou com um... Um vida de um de HP, velho Olha lá, o top score, mano, não é isso Não é, irmão Mas quem vê que vai cair? Tipo, todo o nosso esforço que vai ir pro lixo Tu é hater mesmo, hein, filha da puta Que? Tu é hater mesmo, né, velho Hater? Quem sabe o que é, né? É, mas é hater de quem? O fanzé não sabe falar inglês Sei Pronto, Panitenge Cara, eu vou fechar o Imperial com o Captain Drop, tá beleza? Você vai dar drop aonde, velho? Tá ali Conta tudinho aí pro showzinho aí Do lado B, do lado B Showzinho tá ouvindo tudo Tá aí, velho, que ele tá ouvindo Isso não é importante Porra, velho, vai pegar viado lá na puta que pareu Esse viado era meu Cara, brega a tempo com viado Esse viado era meu Esse viado era meu, porra É, foi mal Tem 100 de carne aqui ainda Atire aí, ó, tem 100 de carne É só você pegar essa merda aí Porra Ah, agora eu vou tá perdendo a casa lá, porra Ah, ele perde devagarzinho Foda, 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 não tem começo assim Eu brigo pelos meus viados, cara Eu brigo pelos meus viados, cara Diário meu Isso aí, o cara briga O cara defende os viados dele, mano É, show, fica tranquilo aí que eu vou te defender, show Então tá bom, velho Senão eu ia ficar triste Bem, irmão Chateado Lá, só um esporte, quem que é lá Ó, o cabinet, cara Quem colocou o cabinet no outro time? Cês tão indo, cês tão indo Água, mano É, cara Tá cheio de aliado e inimigo aqui, né Tipo... Não, ele é bom ver o viadinho lá Tá, civilização tem um sotaque estranho Tá, civilização tem um sotaque estranho Ah, aqui não tem muita comida aí, né 150, olha lá Porra Por isso tô sobrando aqui Mãe mort Mãe mort Mãe mort Mãe mort Mãe mort Mãe mort Saí Pari Chu chu put Saí Chu chu put Mãe mort Coisa interessante Esqueci de pescar Sério que você vai fazer os bagulho ai Bem onde eu vou fazer os TC Caraca mano Hori Chu 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 Tu Tem que imaginar assim Tem que esperar ai Que é che concluir Esta na parada ai Mas o importante É a superação Esta entendendo Pode crer Toma Os caras estão fazendo umas perguntas esquisitas aqui É E aí porra Joga de barco Hum 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 É da merda hein É da merda Com certeza É da merda Esse mapa é feito pra dar merda Tô vendo Já tô metendo uma torre no vídeo aqui Ele meteu em mim também uma torre Meteu em mim foi esquisito né É da merda É da merda É da merda Tá Hum Interessante Eu também tô Tô sim Olha lá Dois Três Um Diretário Eu sou italiano Minha torre é mais forte Beleza Fica batendo na minha torre Tem problema É da merda E os caras já estão brigando E os caras já estão brigando E os caras já estão brigando Tem ótimo E os caras já estão brigando Tem bom Tem 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 Eu tô vendo que essa madeira vai acabar bem rápido. Por que essa senhora só pega esse rumo? Ah não, Etiópia é bom. Eu nem vi a confusão que tá acontecendo no mapa aí. Esses caras ganharam a madeira no meio. Não, ninguém fazendo trade já essa hora. Como é que pode? É, é da Mila. O que que aumenta o up da torre, vocês sabem? O que? Da torre? A visão. A visão tem que ser aquele upgrade do Tocentro. Depois ela atira mais longe? Atira não, né? Não, ao tirar eu dou o arqueiro dele. Não, não. Mas você foi feito por seu investidor do Tocentro. É, eu digo que tinha lá. Isso enfim, isso tudo bem. Ixi Maria, tô vendo que as coisas vão se complicar daqui pra frente Cana? Memo? Sai Sai I, ni... Sai I, Sai I, x3 Memo Como de... Memo Hello? É não tenho tempo olha a manganela laranja, olha a manganela laranja, nossa avisei, rafael, 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 olha a manganela laranja, olha a manganela laranja, olha a manganela laranja, olha a manganela laranja, as Fala. Fala. Me comecei? Me comecei? Deu o que eu não deixo? Sali, me comecei? Choro! Quero! Memor, memor, me comecei? Sali, podem me comecei? Bye, amor! T соответi? Choro, me comecei? Amor! Memor! Caraca, o que eu temia aconteceu Caraca, o que é o inimigo será? Caraca, o que é o inimigo? 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 o cara tô assistindo o negócio do Raul Seixas cara vai tocar as músicas do Raul Seixas aí toda semana os cara já é morto já eu só vou aumentar quando tocar as músicas eu tô no jogo com o tiozão aqui estou jogando aí também a 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 o a a a a